Fala pessoal, boa noite, beleza? Bom, a gente tá aqui alguns dias já sem gravar um vídeo, né? E hoje eu tô aqui pra... Tá mostrando como estão os peruanos, né? Os meus baixos peruanos. E esse aqui, eu não sei se vocês se lembram. Eu só fiz, eu acho que um vídeo sobre ele, que é o Billy, né? Ele é um dos nossos peruanos, aqui da nossa criação. E quando ele chegou aqui em casa, ele chegou até com pelo bastante ruído, porque o criatório onde eu comprei ele, o caviário, me informou que ele estava com um filhote na gaiola. E o filhote, ele acaba aqui ruendo o pelo. Então, ele chegou aqui um pouco, bastante ruído na verdade, né? Mas, se vocês compararem com o último vídeo, e olhar a evolução do topete, do tamanho do pelo, né? Eu... Vocês vão ver a diferença muito grande, né? Aqui no nariz ele estava ruído. Aqui na barba ele estava ruído. O topete tinha sido ruído pelo outro filhote. E vocês veem que a evolução do pelo dele cresceu muito. Cresceu muito. E isso é muito bom. É... Bom, o que que acontece? Eu já estou um tempinho sem dar banho nele, porque tem feito frio. E vocês sabem que esses animais não suportam, né? Mesmo que usem secador de cabelo, mesmo que a gente seque eles no secador, não é adequado nesse tempo frio dar banho deles. Mas eu espero que esse sábado agora, fizer frio, fizer calor, aliás, eu possa estar dando banho em todo mundo. As fêmeas estão precisando de banho, os machos estão precisando de banho. E é isso, galera. Ó, eu vou estar mostrando como está o Nicolas agora. Pessoal, olha ele aí, o Nicolas. Nosso... porquinho galoroso. Esse aqui, rapaz, o bicho é sem vergonha demais. Não pode ver uma fêmea que ele fica louco. Ele está um pouquinho aqui batendo o dente, porque o Billy estava aqui em cima agora. E provavelmente ficou com cheirinho, tá vendo? Ele está batendo o dente. Eu não sei por que ele está meio duroso, porque geralmente ele não costuma ser assim. Gente, aqui o pelo dele também deu uma crescida. O topete também, que estava... que estava pequeno, né? Aqui não fica muito tempo, né? Daqui a pouco ele se sacode igual cachorro. O topete também deu uma crescida. O pelo dele está bonito. Eu espero que sábado agora também eu esteja dando banho nele. Olha, você vê que ele está cheirando tudo. Ele está... Acho que ele está aborrecido por causa do cheiro do Billy. O Billy estava aqui em cima agora, na filmagem. Bom, aqui eu não consegui dar uma... uma escovada muito boa nele. Mas você pode ver que... o pelo dele também cresceu bastante. Eita, que sono, cara! Acho que esse é o primeiro vídeo que eu consigo filmar ele... é... bocejando. Olha, ele chegou aqui perto da minha mão, cheirou, sentiu o cheiro do outro porquinho. Com as fêmeas não tem muito esse problema, né? Como vocês já sabem. Mas é isso aí, pessoal. Ó, vou estar mostrando aqui a buchudinha. Está próxima de ter um bebezinho. Aqui, Nicolas. Olha para a câmera. Faz um quick-whip. Aqui, acho que a gente está... aqui na criação, que está buchudinha. Ela esteve com o nosso... brownie, o nosso porquinho angorá. E vamos ver o que vai vir de filhote aí. Olha o tamanho dessa porca, como ela está grande. Ela está enorme. O bucho dela está quase explodindo. E tudo que ela vê... ela vai devorando. Pepino. E ela está pedindo o tempo todo. Toda hora ela quer comida. Olha como é que ela vai devorando a pepina. Não tem nem vergonha da câmera. O negócio dela... é comer. Gente, dá só uma olhadinha nesse bucho. Olha, rapidinho. Olha. Tadinha. Eu não gosto nem de ficar mexendo muito para não incomodar ela. Só para mostrar mesmo. E eu vou estar mostrando aqui, por último, a Hebe. Que é uma porquinha também que não aparece há um bom tempo aqui no canal. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Pessoal, para finalizar aqui o vídeo, eu vou estar aqui mostrando as duas porquinhas filhote de Angorá. As duas meninas. Tá? Olha só. Eu quero estar... Além de estar agradecendo aqui, né? Aos amigos do canal. A galera que se inscreveu. O pessoal que vem aqui assistir. Que... Deixa o seu joinha. E, obviamente, está pedindo para o pessoal estar se inscrevendo. É... Eu quero mandar um salve aí para o Ítalo. Do... Do canal... Porquinhos da Índia do Tube. Que... Que é um amigo aí do nosso canal. Que, inclusive, tem me dado muitas dicas. Então, eu quero mandar um joinha para o nosso amigo aí. Tá? Quero mandar um salve para o Alisson. Mandar um salve para o Micael. Mandar um salve aí também para o Jonas Bueno. Para o Alex, da Cidade de Olímpia. É... Para o Wilson, de Vitória, lá no Espírito Santo. Conheço Vitória. Cidade muito bacana. Já tive uma temporada aí com uma tia minha que mora em Vila Velha, que é uma cidade ao lado, né? Pega ali a terceira ponte para poder estar em Vitória. Né? Conheço ali o shopping. Conheço alguns bairros ali. Praia de Itaparica. Esses lugares. Um bom lugar de se morar. Creio eu. Não sei como está hoje. Já faz um tempo que eu não vou. Mas... Na época que eu estive com a minha tia aí, uns 10 anos atrás, que eu fiquei um bom tempo aí, foi muito bom. Foi uma... Uma etapa maneira. É... E também quero estar mandando um salve aqui para o nosso amigo Isaac. Tá? Pessoal, valeu. Muito obrigado por ter vindo aqui no vídeo. E... Um salve para a galera aí. E não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixar o seu joinha para que o nosso trabalho aqui continue. É... Eu quero estar... Também informando que eu vou estar investindo num celular melhor, né? Para... Para ter uma filmagem melhor. E a gente ter uma... Uns quadros legais aqui no canal também. Que eu já estou preparando aqui para os vídeos futuros. Tá bom? Valeu!